O segundo tipo de câncer que mais atinge as mulheres pode ser evitado pelo simples exame de lâmina. Por ano, mais de 18 mil novos casos de câncer de colo de útero são descobertos no Brasil. Números que poderiam ser reduzidos se todas as mulheres realizassem periodicamente o exame, um dos mais eficazes na prevenção deste tipo de câncer. Nós temos um índice muito grande de mulheres com problemas de útero. Então, nós conversamos com a equipe da unidade e resolvemos realizar, nesta feira que todo ano realiza, com esse mutirão justamente para que essas mulheres venham fazer o exame preventivo, para que a gente o diagnóstico mais rápido, para que não torne-se um câncer de útero. Segundo dados da unidade de saúde da família Eunice Barbosa, cerca de 50 exames do tipo são realizados mensalmente. Quando promovidos os mutirões, esse número sobe consideravelmente. Só no dia de hoje, mais de 10 mulheres estavam à espera da realização do exame. Segundo a enfermeira Graziele Dias, o exame é de fácil realização e não dói. As mulheres precisam fazer uma vez ao ano, ele é um exemplo simples, a gente utiliza um aparelho descartável, a gente coloca uma técnica simples, descartável, não dói. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer do colo do útero mata mais de 4.500 mulheres a cada ano no Brasil. Prova de como o diagnóstico precoce é eficaz é que em 1990, 70% dos casos diagnosticados eram da doença invasiva, ou seja, o estágio mais agressivo da doença. Atualmente, 44% dos casos são de lesão precursora do câncer, onde a lesão é localizada e as mulheres têm quase 100% de chances de cura. Quem tem consciência disso é a Stephanie, que trabalha na Unidade de Saúde da Família e ressalta a importância do exame. Sempre faço exame de lâmina solidária. É para prevenir o câncer do colo do útero, né, que se tiver alguma doença também pode tratar a tempo.